Cadê o Divino? Divino Rufino, tá pronto agora? Não, acho que não tá pronto não, viu? Tá pronto não. Daqui a pouco a gente chama o Divino lá, né? Tá pronto, Divino? Ah, tá conversando sozinho ou não? Tá pronto, ok. Ô Divino, eu parecia que você estivesse falando com alguém. Ô Divino, você tava aí reclamando de preço também ou não? Ô Luara, eu estava aqui perguntando pro Rafael Santos, que é presidente do Procon Goiânia, o que que tá compensando comprar, né, na feira, no supermercado, porque a gente tá vendo os negócios só subindo, né, os preços só subindo. E ó, a inflação em Goiânia, ela reduziu de fevereiro pra março, caiu um pouquinho, né? Só que os preços ainda estão nas alturas, principalmente preço da energia e preço dos alimentos que estão impactando aí os mais pobres. Ô Rafael, quais foram os produtos da cesta básica que tiveram as maiores variações, as menores variações e, principalmente, aqueles que tiveram redução. É isso que a gente quer saber. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Aloares. Boa tarde a todos da TV Record. A gente realmente vem passar aqui que teve uma variação muito grande, mas, igual eu tava explicando, é mais referente a, realmente, a frutas e verduras. Realmente, os itens básicos da cesta, eles tiveram uma variação em torno de 20%. Então, realmente, é uma média baixa. Eles estão entre os itens mais baixos da cesta básica, que é o arroz, o café, o leite, o feijão, né? E aí, o que teve mais hoje a variação no PROCON, nessa pesquisa que foi feita de 5 a 9 de abril, foi realmente referente à banana e ao pãozinho francês. Então, isso realmente tá impactando um pouco mais. Mas o PROCON, ele vai fazer essas pesquisas justamente pra orientar as pessoas pra que elas pesquisem que elas vão achar preços realmente que variam e pra ela ter um desconto, né? Que ela ter um... como é que eu te digo? Ela ter uma economia na hora dela fazer as compras e escolher o melhor local. O que é que tá influenciando aí nesses preços? São as questões climáticas? Então, o que a gente procura, né, na questão do PROCON pros preços abusivos é justamente aqueles preços que são aumentados sem nenhuma justificativa. Realmente, o que a gente viu é justamente isso. Isso é a questão de safra, a questão da safrinha que eles falam, que é o tempo realmente de um produto ou outro que ele está variando mais. Como a banana, o tomate, que foi itens que a gente verificou dentro da nossa pesquisa, dentro da nossa pesquisa de cálculo que a gente fez dentro do PROCON nesse mês de abril. O que foi que barateou? Conta pra gente, Rafael. Então, não é nem que barateou, é que teve um aumento realmente pequeno, né? Um aumento menor, que hoje é justamente a farinha... A farinha não, minto. É o leite e o arroz. O leite e o arroz teve uma média aí em torno de 18% a 20% de aumento apenas. Sendo que já chegou a casos aí que já teve mais de 150% de aumento nesses itens. O Tayroni falou comigo aqui, eu não entendi o que ele falou, mas eu vou chamar a Neide, que é dessa banquinha aqui de laranja. Vende laranja, vende abacaxi. Eu já estive aqui perguntando o preço do abacaxi pra ela alguns meses atrás. E de lá pra cá o preço subiu ou baixou, Neide? Boa tarde. Boa tarde, meus amigos. Tudo bem, né? Então, realmente a gente tem passado bastante problema com isso. Faltando mercadorias, né? Abacaxi mesmo agora tá voltando um pouquinho o preço. O abacaxi graúdo tá em torno de 15 reais, 13. Essa média, sim. É lógico que sempre é fruta, igual ele tá falando ali. Tem a causa de pesquisa de tamanho, né? Conforme os tamanhos são mais em conta e tem pra todo gosto. E a laranja, tá que preço? Então, laranja, teve comercializado a laranja de mesa a 20 reais a dúzia. Hoje tá 18, 16, essa média. Ainda tá 18 reais. Tá alto, mas tá melhorando, né? Tá melhorando, graças a Deus tá melhorando. Mas a gente tá enfrentando muita dificuldade. Tava pouca mercadoria no comércio. Então, não tinha. Não tem mesmo. E as vendas, como é que estão? Estão melhores, estão piores? Não, com esse preço, assim, as vendas dão uma queda, né? Todo mundo sente no bolso, tem que reduzir. A gente compra menos e a compra fica cara. O moranguinho, por exemplo, né? Com o preço na altura, a pessoa com o dinheirinho curto não vai levar o morango. Provavelmente ele vai ficar de fora do carrinho. Vai optar por outras frutas. E o morango, realmente, também tem sido vilão ultimamente. O morango hoje tá sendo comercializado a 12 reais. Encontra mais barato. Mas frutas é o seguinte. Fruta e verdura tem isso. É conforme a qualidade, sabe? Morango do dia é um preço, morango de ontem é outro e assim vai indo. Mas tem pra todo bolso, todo gosto, né? E louvado seja Deus que estamos tendo a mercadoria, gente. Porque passamos dias que não tinha mercadoria com qualidade. Então isso é muito ruim. Antes ter a mercadoria cara do que faltar, né? A falta é ainda pior. Obrigado, Neide. Boas vendas pra você. Já tá encerrando a feira aqui no Cepal do Jardim América. Ó, tomara que essas que você tá levando de volta pra aí, você consiga vender. Vai pra outra feira agora, é isso? Não. Hoje eu não faço mais. Amanhã estaremos ali no Cremeia Leste. Em nome de Jesus, tá? Gente, vai lá na feira do Cremeia Leste comprar da Neide, viu? Já comi o abacaxi dela, maravilhoso. Ô, Rafael, qual que é a orientação então, pras pessoas economizarem? É pesquisar mesmo. A orientação é essa, pesquisar. Essa pesquisa a gente faz justamente é pra isso. Pra mostrar pro consumidor que se ele pesquisar, ele realmente vai ter uma economia na hora de fazer as compras. Em qualquer situação, não só de alimentos. E a gente sempre, todo mês, a gente solta alguma pesquisa justamente voltada a algum nicho do mercado pra justamente a população, os consumidores, poderem realmente saber que eles conseguem economizar se eles procurarem. Quem for num supermercado ou em outro estabelecimento, estiver desconfiando de preço abusivo, pode denunciar pro Procon? Pode denunciar pro Procon, sim. Nós temos também o aplicativo do Prefeitura 24 Horas, que lá tem o aplicativo pra você fazer a denúncia, né? Você pode se colocar o nome ou fazer anônima também. E também tem o número do Procon, que é o 62, que a gente vai fazer o atendimento tanto por telefone quanto por WhatsApp, que é o 62-99302-2032. E o e-mail atendeprocon.goiania.gol.golf.br. Ô Luares, eu tô com o meu retorno comprometido, mas você fez alguma pergunta? Pode falar que eu repasso pro Rafael. Eu queria saber se a Xepa, nesses tempos de preços altos nas feiras, a Xepa funciona? Vê com os feirantes aí. Ainda existe Xepa ou isso não tem mais? Rafael, licencinha, vou só fazer uma perguntinha aqui pra Neide. Ô Neide, vem cá. O Luares quer saber se nesses tempos, né, de preços altos, de inflação, se a Xepa ainda funciona? Se ainda tem produtos com preços mais baixos que as pessoas podem aproveitar? Então, sempre acontece, né? Geralmente, gente, quando chegamos a fazer, ou porque foi ruim demais pra nós, né, ou que a mercadoria caiu um pouquinho a qualidade. Hoje mesmo eu vendi caqui com preço melhor no finalzinho, porque tava maduro. Pra me levar pra outra feira, ele cai mais a qualidade. Então, eu fiz um preço melhor, que eu agrado mais aí dos meus amigos, né? Que bom! Passou o motoqueiro aqui agora, vamos falar de novo, Neide. Você agradou os seus amigos, então, fazendo um precinho melhor. Tava quanto o caqui? Qual que foi a promoção de hoje? Caqui hoje foi 5 caqui graúdo por 10 reais, né? Muito bonito. Pra que eu não tivesse que vender ele amanhã mais em conta com a qualidade ruim. Então, já vendi ele ótimo hoje, com preço bem melhor. E deu certo a promoção? Teve saída do caqui? Teve, teve sim. Fruta muito boa, graças a Deus teve. Qual que é a fruta da estação, que não foi comprometida pelas questões climáticas, que tá valendo a pena levar pra casa agora, nesse mês de abril? Meu Deus! Tá difícil até de falar. Manga tá tendo ainda grande quantidade, não tá tão em conta, mas ainda tá tendo com mais facilidade, né? Porque afetou tudo. Mamão, não... A gente tá conseguindo com bastante dificuldade, né? Qualidade boa, mas o preço não tá tão suave, o melhor, né? Mas ainda tá em vista das demais. Seria, no caso, mamão, manga, as frutas de mais comum. Abacate, né? Também tá tendo bastante, abacate tá com preço bom. E, enfim, a laranja que volta com preço melhor, graças a Deus. Esperando que caia mais, né? Por hora, eu acho que é por aí. Obrigado, viu, Neide? Obrigado. Bom descanso pra você agora. Vai almoçar, vai se preparar pra feira de amanhã. Bom trabalho. É isso, ô Luares. Mas, ó, então a banana tá com preço bom, o abacate tá valendo a pena também. Quais são as outras frutas, ô Rafael? A banana, ela realmente, ela foi a que teve mais, a diferença maior, deu 334% a variação da banana, entendeu? A banana realmente também está com preço mais elevado hoje. Espera aí, então. De um mês pro outro, então, essa variação em todas as qualidades de banana, é isso? Foi feito na prata e na ananica, né? As duas. Uma deu 334%, a outra deu 150%. Então, realmente, é o que a gente falou, é a questão de sazonalidade, né? A questão de safra, de tudo. Isso aí eleva muito os valores, né? Das frutas e verduras. O tomate também entrou nessa variação grande, em torno de 100% de aumento, pra você ter uma noção. Como que é feita essa pesquisa? Vocês avaliam quantos estabelecimentos, quais são os parâmetros? É, foram avaliados nove estabelecimentos desses mercados e hipermercados maiores. São itens que a gente olha da mesma marca, então, assim, é uma pesquisa realmente qualitativa que se faça, né? Pra justamente mostrar pro consumidor que se ele realmente pesquisar, ele vai conseguir comprar alguns itens mais baratos, sim, que a gente tá falando aqui, o da cesta básica. Vamos só reforçar o site, pra pessoa ter acesso, então, a essa pesquisa na íntegra? Sim. É, vocês podem ter o acesso, né, da pesquisa. Ela tá nas redes sociais do PROCON, né? Que é PROCON Goiânia. E também, a gente consegue disponibilizar, se vocês quiserem pedir, através do nosso e-mail, que é atendeprocon.goiania.gov.br. Ó, vou pedir pro Sidney mostrar. Acabou de chegar uma freguesa aqui, ô, Loares. Veio comprar banana. Estamos ao vivo no Balanço Geral. O Loares tá lá no estúdio. Como que a senhora chama? Graça. Dona Graça, veio comprar banana. O que a senhora achou do preço da banana aqui? Tá ótima, né? Tá quanto? Tá R$7,00, né, a dúzia. É, R$7,00. R$7,00, tá custando a banana? Isso. Isso é porque, finalzinho de feira, a gente sempre baixa, né? A feira tem a tradição de baixar o preço no finalzinho da feira, mas, no geral, tá bem caro, viu? Tá bem caro. A dúzia chega aí a R$10, R$12,00, no normal. E o pessoal tá comprando? Tá comprando, mas tá comprando menos. O que você tem observado? É, o pessoal tá comprando menos, né? Às vezes a pessoa quer levar aí duas, duas, e ela acaba levando uma, né, por conta do preço e tem que comprar outras coisas também, né? Então, reduziu a compra. Mas, assim, o pessoal não deixa de comprar, né? Até porque banana, né, é um dos frutos mais consumidos no Brasil, né? Exatamente, é a fruta mais consumida no mundo, aliás, né? Então, o pessoal consome menos, mas não deixa de comprar. Esse é o Douglas. Douglas Banana, obrigado pela entrevista. É isso, Olóres. Finalzinho de feira aqui no Cepal do Jardim América. E a gente fica com esse recado, então, do Procon Goiânia. Vale muito a pena pesquisar, bater perna, pesquisar nos sites, pesquisar no Instagram dos estabelecimentos, procurando as melhores promoções pra você, ó, economizar. Obrigado, Divino, obrigado aí pela informação.